Fernando Souza, esta semana o Jornal da Vitoriosa abre espaço para os candidatos a vice-prefeito na cidade de Tuiutaba. A sequência das entrevistas foi definida por sorteio documentado e registrado em cartório. Cada candidato terá cinco minutos para responder as perguntas elaboradas pelo núcleo de eleição da emissora. O nosso convidado de hoje é o candidato a vice-prefeito de Luiz Pedro Corrêa do Carmo, do DEM, Públio Chaves Júnior, do PMDB. Candidato, seja muito bem-vindo e seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é qual a função do vice-prefeito? Bom dia, Gabriela. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui hoje falando da nossa querida Ituiutaba. O vice-prefeito assume muitas possibilidades, inclusive na falta do prefeito, o vice aqui tomará conta juntamente com o prefeito. E o vice também, ele tem várias funções. Ele pode assumir uma secretaria municipal para conseguir recursos juntamente com deputados para trazer para a nossa querida Ituiutaba. Sou do PMDB, sou candidato a vice-prefeito e para mim, fazer parte dessa coligação, para mim, é uma grande satisfação. Candidato Ituiutaba enfrenta problemas com relação à saúde, segurança pública e infraestrutura. Qual será a participação do vice-prefeito para tentar reduzir esses problemas? Não é verdade. Enfrentamos sim, mas vencemos muitas batalhas. Na área da saúde, com o apoio da presidente Dilma, do nosso governador Anastasia, de deputados federais, deputados estaduais e senadores, Ituiutaba já é uma realidade do pronto-socorro. Ituiutaba conta com o PSF no bairro Natal e também unidade básica no bairro Brasil. Ituiutaba aumentou em 50% o número de atendimentos na área da saúde. Na área da infraestrutura, Ituiutaba hoje tem 100% de água tratada e esgoto. E mais de 99% do nosso esgoto já é tratado. Isso são índices de países de primeiro mundo em se alinhamento. E nós temos na segurança pública. Já houve a criação do 54º Batalhão do Político Militar, aumentando em 16 novas viaturas para Ituiutaba. Já criamos a vara federal para o nosso município e vamos lutar para a criação de uma delegacia da Polícia Federal para enfrentarmos os problemas das drogas aqui no nosso município. Candidato, e na área da educação, como será a participação de Públio Chaves Júnior? O vice não vai atuar somente em uma determinada área específica como a educação. O vice tem condições de assessorar o prefeito em todos os segmentos de todas as secretarias, dando opiniões, buscando, ouvindo a participação da população. No caso da educação, já foi construída uma creche no bairro Canaã. E três novas unidades, Novo Tempo 2, bairro Brasil, bairro Natal, já estão sendo, o dinheiro já está pronto para ser colocado já os recursos. Candidato, e qual a avaliação que você faz da participação do vice-prefeito na campanha eleitoral? O vice-prefeito é muito importante na participação dessa coligação. E Tuiutaba conta hoje com a maior união política da história de Tuiutaba. Nós buscamos parcerias com o prefeito, buscamos parceria junto com o governador, e já é uma realidade para o nosso município a estadualização da nossa faculdade de UENG. Então isso nós estamos buscando, nós estamos cada vez mais com outros dez partidos. Com isso, nós temos condições de cada vez mais buscarmos e lutarmos por nossa cidade. Candidato, ainda faltam um minuto e 19 segundos, alguma consideração final? Temos sim. Nós temos que fazer uma avaliação do candidato que tem propostas honestas, do candidato que realmente se interessa com a comunidade. Nós vemos aí tentativas desesperadas de isenção de IPTU, de energia. Isso não condiz com a realidade do nosso município. O nosso município precisa sim do nosso orçamento, precisa da participação, porque nós vemos hoje que Tuiutaba precisa buscar muitos recursos para nós cada vez desenvolvermos mais. Já temos uma realidade no nosso município. Já se colocaram 1.600 casas em Tuiutaba. 831 já estão sendo construídas. No bairro... Restam 30 segundos finais. E está pronto na caixa econômica mais 2.000 casas prontas para serem entregues. Com isso, com a participação, estou do lado do Dr. Luiz Pedro, com o apoio do povo. Juntos vamos fazer melhor para a nossa querida Tuiutaba. Obrigado, candidato, pela participação. Falamos com o Públio Chaves Júnior do PMDB. E...